Essa semana que passou, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E este ano, ela se torna ainda mais especial, porque depois de duas décadas, o Brasil irá sediar uma Conferência das Nações Unidas, em que líderes mundiais irão reforçar o engajamento com as políticas para o desenvolvimento sustentável do planeta. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo realizou um evento para receber Sidenberg Rodrigues, que ministrou uma palestra com o tema As Seis Dimensões da Sustentabilidade. Confira! O presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Carlos Hanna, abriu o evento no tribunal e ressaltou a importância da preocupação com a sustentabilidade. Principalmente por estarmos na Semana Mundial do Meio Ambiente e por o Brasil sediar neste mês a Conferência das Nações Unidas, Rio Mais 20. O meio ambiente está na agenda mundial. E o Tribunal de Contas não pode ficar alheio a este movimento de sustentabilidade em todas as suas dimensões. O próprio encontro do Rio Mais 20 contribui para ampliar esse debate da sociedade. As mudanças climáticas estão aí, seca prolongada no Nordeste, chuva demais com alagamento no Norte, tempo também estranho no Sul do país. E a população sente isso e se vê como integrante desse novo sistema, desse sistema Gaia, que é o nosso planeta. E a Faculdade de Música do Espírito Santo abrilhantou o evento com uma linda apresentação. O palestrante do evento foi o gerente de comunicação da ArcelorMittal Tubarão, Sidenberg Rodrigues, que ministrou sobre o tema As Seis Dimensões da Sustentabilidade. A gente gosta do modelo de seis dimensões, porque são seis dimensões interagindo. Econômico, ambiental, social, político, cultural e espiritual. Eu acredito que a Rio Mais 20 já foi um avanço e inclui a dimensão cultural, né? Só tinha três e era um tripéce. Porque ela fala de ética, ela fala de compaixão, ela fala de visão holística. Então ela remete a gente ao principal viés da sustentabilidade, que é o viés humano. Porque sem ser humano, não tem sustentabilidade, né? E tudo é feito em função do que a gente tem feito, de bem ou de mal, né? Para o meio ambiente, para a vida em geral. E a gente percebe que o meio ambiente, cidades, a gente precisa de um equacionamento, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso. Sidenberg, além de ser palestrante, além de ser gerente da ArcelorMittal Tubarão, ele é escritor, ele é musicista, ele é cantor e ele é roteirista e cinegrafista. Ele vai relançar agora também um filme sobre tubarão africano. Na verdade, né, Rana? Primeiro, obrigado pelos elogios, tá? Você, visão gírica, até encabulado. Mas muito obrigado, e você também é uma profissional muito brilhante, sobretudo um parceiro, está em todos os eventos, difundindo a sustentabilidade. Eu acho que você tem muito a mostrar à mídia brasileira, que é possível e é necessário esse espaço para se discutir questão de formadura. Agora vamos falar do filme. O filme vai ser dia 12 de julho. Nós estamos fazendo uma parceria com a FEC para a gente botar um foco na FEC. É inadmissível que uma entidade como a FEC, que faz um serviço tão bacana, num momento tão delicado que é o câncer na vida das pessoas, esteja correndo o risco de perder a titularidade de entidade filantrópica. Isso é inadmissível. Aqui um recado para o Ministério da Saúde. Eu acho que quem for lá, além de ajudar a FEC, vai ter a oportunidade de ver uma produção 100% capixaba, embora, assim, feita muito sem recurso há 25 anos atrás, né, que está fazendo 20 anos de lançado, mas 25 anos de filmado, né, vai ter a chance de ver a produção capixaba e todos os artistas serem devorados no eleitoral capixaba. Mais uma vez, muito obrigada ao Sidenberg e Rodrigues e a todos os funcionários da ArcelorMittal Tubarão. E aí